Mais de 3 milhões de estudantes se inscreveram para a versão impressa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2021. Na modalidade digital, foram confirmadas mais de 68 mil inscrições. Este ano, o Enem oferece 101 mil vagas em universidades públicas de todo o país. O Enem digital será aplicado somente para estudantes que já concluíram ou estão terminando o ensino médio em 2021. Os treineiros, que são os estudantes que fazem o Enem para testar os conhecimentos, só poderão fazer as provas na versão impressa. As duas versões do Enem têm provas iguais e o mesmo tema de redação e serão aplicadas em dois domingos, dia 21 e 28 de novembro. No primeiro domingo, dia 21, os estudantes vão responder questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, e vão fazer a redação. No segundo dia, os candidatos vão testar os conhecimentos das ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e tecnologias. O Exame Nacional do Ensino Médio é hoje a maior oportunidade dos estudantes de ingressarem nas universidades públicas do país. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ana Pimenta.